Uma mulher foi presa em flagrante depois de ser filmada furtando um perfume importado. O caso aconteceu ontem em uma loja de maquiagens que fica no setor oeste aqui em Goiânia. A mulher aproveitou o momento em que a vendedora conversava com uma cliente para colocar na bolsa o perfume que custa 600 reais. Indignada, a dona da loja publicou o vídeo nas redes sociais e alertou outros lojistas sobre o caso. Ela também registrou um boletim de ocorrência pelo furto.